Oi, gente! Eu sou o Alessio e hoje é o Renancio! Pelo vídeo de hoje, o Renancio vai fazer o primeiro voo de avião! Gente, vai ser a primeira vez que o Alessio já vinhou, né, amor? E aí, vamos ver, amor, como que vai ser a reação dele. Acho que vai ser tranquilo, não vai ser? Espero que sim. Descer aqui no apartamento, né, gente? Acabou de ir no super e olha como está o dia lindo aqui em São Paulo! Vocês acompanharam nos vlogs anteriores, né, amor? Que eu falei assim que eu tava indo pra Cuiabá, né, com o Salon Line. E o legal é que a primeira vez que a minha dor de avião foi com o Salon Line. E a Renancio também vai ser com o Salon Line. Porque eu moro, infelizmente, nesse encontrinho. Parece que não vai se abertar ao público. E eu fiquei sabendo, tipo assim, bem de hoje, amor. Eu não sabia que não ia se abertar ao público. Eu achei que isso aqui era nem a Beauty Fair, que ia todo mundo, ia tirar fotinho. Mas não vai, gente. Mas eu acho que vai ser legal, né, amor? Bora lá. Chegamos no aeroporto e pedimos aqui mais fria, um pão de queijo, um cafezinho. E vamos tomar café da manhã. Amor, o café aqui foi R$16,00. Aí pegamos só um pra dividir, né, gente? Porque, né, a pessoa ia ficar o quê? R$32,00. R$32,00. Saborei. Bebi R$50,00 aqui. R$50,00 no canal. Hum, café é bom. Bebi mais R$50,00, já deu R$1,00 ali já. Pão de queijo. Hum, hum. Nossa, que delícia o pão de queijo. Tem que estar gostoso, gente. Nossa, está muito bom. Hum, embarcando agora. Vamos, filho. Essa é a primeira viagem de rua. Curta o avião. Olha isso, Renanzinho, gente. Ele está abrindo aqui sozinho, ó. Que a gente vai travar. Ele vai abrir. Gente, como assim, Renan? Você tem 8 meses, menininho. E o Renanzinho já capotou, amor. Veja. Aquilo avião. Clica no joinha. 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 Então, gente. A reação do Renanzinho, né? Com a primeira decolada foi essa. Não viu nada. Capotado, gente. Ele nem acordou. Aí foi a mesma coisa, eu lembro. Ah, era bem gostoso. E olha como estamos altos, amor. Vamos. 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 Daqui a pouco a gente está indo para lá. Estava aqui dormindo gostoso. Ele me acordou consigo. Vai querer alguma coisa que está vindo bebida. Peguei uma água. Ele pegou um suco e ganhamos um biscoitinho, ó. Gente, parece aquele Enesfit, né? Ele pegou um suco de laranja. Cadê o seu suquinho? Eu vou comer para depois que estou com sono. Vou aproveitar para dormir que ainda falta uns 40 minutos para chegar. E o Renan vai ficar o voo inteiro dormindo mesmo, ó. Vai ser essa mesmo a reação dele, viu gente? Esse cara só come no avião. vai ser essa mesmo. Vamos lá? Vamos lá. Pues bem style. Ao desembarcar, certifique-se de levar todos os seus artigos pessoais e não deixar resíduos na aeronave. A partir de agora já é permitido usar equipamentos eletrônicos normalmente. Chegamos no roteiro, meu filhinho. Chegamos! E aí, amor? Acabou quando que chegamos lá no porto? Eu nem fiz vlog porque encontrei gente que veio lá e a Laís também. E a gente ficou lá conversando, viemos tudo no Uber. Chegamos aqui. Nossa, gente, eu tô suando, olha isso aqui. Eu achei que essa em Cuiabá é bem quente mesmo. Bastante amores falou assim, olha, lá é quente. De Paragos Paulista também é quente, mas eu achei que aqui é um quente, parece que é um pouco abafado, é diferente, né? E aí, eles já estão aqui fazendo o quê? Eu tenho uma hora e quinze minutos, mais ou menos, né, pra mim ir almoçar e me arrumar. Mas até bem que eu já vi meio maquiagem, eu só vou dar uma retocada e arrumar alguns cabelos. Porque eu dormi no avião, que ela vai balançando, ó, frisou aqui, né, Renan? Ele também vai papar. É, e disse que o Renan também vai poder ir comigo. Que legal, né, filho? Você vai com a mamãe? Você quer ir com a mamãe? Eu acho que vai ser mais de bolinho junto, porque ele vai ficar aqui no quarto do hotel. Ah, mas você vai bater, né, Renanzinho? Acho que ele vai gostar aqui. Então, vamos almoçar aí, bora. E olha, Renanzinho, uma camona enorme pra você, ó. Ai, camona grande. Que gostoso. Ai, Renanzinho. Cara, Deus. Olha o nosso almoço, gente. Arrozinho e feijão, macarrão. Olha que delícia. Cenourinha, repolho. E o meu é peixe. E o dele é churrasco, gente. Opa! A Renanzinho já virou na tampa. Chegamos aqui no hotel, né, amor? Esteban e o Renanzinho já tinha colocado pra dormir, pediu uma comidinha pra você. Fomos comer secretamente, gente. Na hora que a gente ia comer, o menininho acordou. Mas tudo bem, né, filho? Ele tá aqui quietinho, olha só. Só que não, ele tá querendo meu colo enquanto eu tô comendo. Aqui, o que ele quer? Oi, o que? Oi, o que? Gente, na verdade, a gente queria sair pra comer, sair pra conhecer melhor Cuiabá. Pra encontrar mais amor, só que o Renanzinho tava cansado. Só que no fim ele acordou, né, gente? Deixa eu mostrar pra vocês que já tomou até comendo, porque assim, a gente tava com tanta fome. Olha, pedimos um hot dog de sushi, ó. Comemos pela primeira vez, uma delícia. Pedimos aqui um combo também. Nossa, gente, sério, olha o tamanho desse sashimi. Ele é super grosso, sabe? Eu achei super caprichado, olha, gente. É muito bom, né? Está aprovadíssimo. O sushi de Cuiabá, amei. E, gente, olha que engraçado. Pela primeira vez eu vi um sushi com canudinho. Olha, sabe aquele canudinho, sabe, de mijuzinho que a gente coloca em sorvete? Aí eu pedi isso daqui, ele ia falar que vinha dois mini temaki. Mas não imaginei que o mini temaki era tão pequenininho assim, gente. Parece só com a gente em festa, né? Mas sério, está uma delícia esse jantar. O que você gostou mais aqui, amor? Bem grosso, isso aqui, tá bom, olha. Nossa, menininho. Eu achei, tipo, as festas também bem grandes. Olha o tamanho. Olha, amor. Hum, deve ter. E é o que a gente fez, né? Eu peguei e pedi no supermercado, sabe? Água e refrigerante. Quer mais em conta, né? A gente pegou uma coca de um litro e meio. A gente tem que terminar de tomar, porque amanhã tem que sair até meio dia do hotel. Uma hora nosso voo. Será que a gente encontra a gente tomar uma coca até amanhã? Talvez sim, né? Gente, eu estou curiosa para saber se no voo de amanhã o Renanzinho vai se comportar do mesmo jeito ou se ele vai estar acordado, sabe? Gente, a coca. Ah, que delícia. Vamos comer esse aqui do bijuzinho? Estou curiosa. E aí, gente, será que, tipo, come assim? Ah, o bijuzinho ele quebrou, não consegui pegar por ele. Será que tem que comer assim junto, gente? Eu acho que é sobremesa. Será que é sobremesa, amor? Mas daí não coloca shoyu? Mas essa chimia aqui, o peixe cru, com sobremesa? Alguém já comeu assim? Conta pra gente como que é, amor? Mas eu vou comer tudo junto. Quer que eu fique um sujeito doce? Eu gostei de clorabada. Gente, achei que não combinou, não. Porque o bijuzinho é super doce. E aí o salmão, tipo, tem gosto de salmão, né? O peixe cru e o cream cheese tem que ficar bom com o bijuzinho. Mas uma coisa ali parece que não se combinou. Mas foi legal a experiência. Foi legal a tentativa. É, o mini temaki. Hum, que lindinho. E dá pra comer aqui numa bocada só, né? Olha, amor, já chegamos aqui em Paraguassu. Já montou muita tarde da Eminem. Você tava saudade de mãe e papai? Foi viajar com o Renan? Sim ou não? Tava, né? E aí já brincamos um monte, já estão saudade. Já tá tendo a hora dela dormir, né? E o Renan aqui empolgado. Empolgadíssimo. E a gripe chegou novamente, gente. Mas que é isso? É uma gripe atrás da outra, minha gente. Ah! Amor, espero que vocês tenham gostado desse vlog. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! Ah!